Se os seus filhos conseguem usar um smartphone, eles também conseguem usar isso, 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 isso e isso. Diversos estudos recentes comprovam que as crianças que ajudam em casa crescem com uma maior probabilidade de serem bem-sucedidas, desenvolverem ética no trabalho, desenvolvem uma saúde mental mais estável e são mais felizes. Quando as crianças ajudam em casa, elas desenvolvem o senso de importância, ao mesmo tempo que começam a dar mais valor às suas coisas e ao trabalho dos outros. As crianças podem ajudar nas tarefas domésticas diariamente, como cuidar de um animal de estimação ou fazer a cama. Semanalmente, como colocar água nas plantas ou dobrar as roupas, ou mensalmente, passar o aspirador em casa ou até limpar o filtro da secadora. As tarefas podem até ser esporádicas, limpar a geladeira ou o armário dos enlatados olhando a data de vencimento. O importante é ajudar. No começo, há uma resistência de querer trabalhar em casa e ainda não ganhar nada em troca. Mas o que eles não sabem é que eles vão estar ganhando muito mais em longo prazo. Vão ganhar muitas habilidades de vida, como responsabilidade, autonomia e resolução de problemas. Se você se mantiver consistente, firme e gentil ao mesmo tempo, a resistência vai se transformando em prazer. Prazer em ajudar, prazer em ver a casa limpa, as coisas velhas doadas e o bem-estar vai tomando conta de todos nós. Na nossa casa, às vezes dedicamos duas horas para limpar a casa e depois saímos para andar de bicicleta ou fazer algo ao ar livre juntos. Essas memórias de família vão durar para toda a vida. E reforço o lema da nossa família, que é um cuida do outro. Música 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 Música